O trabalho da Defesa Civil Nacional acontece antes, durante e depois dos desastres. Vejam o caso do município de Petrópolis, que foi atingido por fortes chuvas no início de 2022. Logo nas primeiras horas, nossa equipe se deslocou até o município para auxiliar as autoridades locais nas primeiras ações de socorro, salvamento e assistência. Posteriormente, o Ministério do Desenvolvimento Regional repassou mais de R$ 10 milhões ao município para ações de restabelecimento de serviços essenciais, que consistem basicamente na recuperação, recomposição e limpeza de vias públicas. Acessem o sistema S2ID e informem as perdas e necessidades de recursos por lá. Isso é muito importante e agiliza as liberações de recursos. As equipes técnicas da Defesa Civil Nacional estão à disposição de todos os municípios brasileiros que necessitem enfrentar problemas com o município de Petrópolis que nós mostramos aqui. Trabalho não para!